Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. A famosa cantora dos Estados Unidos, Melanie Martinez, de apenas 22 anos, está sendo acusada de estupro. O mais sinistro na história é que a mesma está sendo acusada pela sua melhor amiga, Timothy Healer, que através de uma carta surpreendeu a todos nessa última segunda-feira. Ela postou uma carta no seu Twitter desabafando sobre o acontecido e o assunto acabou indo para os assuntos mais falados do mundo. E um trecho da carta dizia Eu segurei esse segredo por muito tempo, me convencendo de que não era tão importante e que eu não estava machucada com isso. A ideia de aceitar que a minha melhor amiga me estuprou é insana. Até mesmo digitar isso não parece real para mim. A cantora também se pronunciou através de suas redes sociais e disse que as duas tinham uma linda amizade, mas que a mesma nunca chegou a abusar da amiga e que deseja amor e muita luz para ela. A mesma ainda revelou que a amiga nunca disse não a algo que decidiram fazer juntas. Volto a qualquer hora e eu fui.